Mostrou no mapa, cara, a gente viu aqui na frente Marreu mais um Que isso, né? Ah, Deus do céu Vem se vingar Ô, dozinha ruim Caraca, vou até deixar tu levantar, mano Mentira, vou na... Filha da puta Ó, já foi um Vou buscar outra aí Ó o helicóptero, mané, ó o helicóptero Morreu também, mané Muito obrigado Tá, ok É pra esse lixo morrer com um lixo desse, né? Lixo? Caraca, tu levou mó de híbrido, mano Tira, mano Vem novo esse bicho, cara